Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sei que tá há muito tempo, o canal tá há muito tempo sem ter vlogs Muitos jogos de classe africana Mãe brilhante vai ter fracão e tal Mas eu acho que agora a gente vai começar a voltar com os vlogs Pra voltar a aparecer os temas na minha cabeça Mas hoje galera eu vou trazer um vídeo Eu acho que muita gente já fez Mas eu vou fazer um vídeo diferente Expectativa vs Realidade Então fique com as próximas cenas de Expectativa vs Realidade Falou! Começou a seduzir Malandramente Meteu Monomeque Lash Feliz Monomeque Lash Feliz É isso que ele faz É pra sair faísca Daqui Mas eu saio num negócio de menino assim Que eu não considero faísca Vou mostrar pra vocês passando na parede Tchau! 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 Tchau!